Se eu voar Que repulsasse na palma da minha mão Supraria um sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração É a calma O mar Que guarda também os segredos De versos Naufragados E sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Uma solidão que fica e entra Me arremessando contra o tais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Uma solidão que fica e entra Me arremessando contra o tais Se eu voar Repulsasse na palma da minha mão Supraria um sentimento E deixaria de seguir sempre Rumo ao meu coração O meu coração Vida que vem e que vai Uma solidão que fica e entra Me arremessando contra o tais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Uma solidão que fica e entra Me arremessando contra o tais Me arremessando contra o tais Rimas de ventos e velas Obrigada.